A imagem choca e entristece. O registro mostra os últimos momentos do gatinho Sky. Ele foi mais uma vítima de envenenamento no bairro Central Carapina na Serra. Além de Sky, outros gatos e cães foram mortos da mesma maneira. Entre eles, a cadela pretinha, que por oito anos foi a fiel companheira da dona Ana Cristina. Era minha companheira de todas as horas. Estava comigo em todos os momentos. E o que fizeram com ela foi uma covardia. O que fizeram com ela, se fizeram com um bicho, imagina com gente. Os casos de envenenamento de animais estão acontecendo principalmente nas ruas São Paulo e Espírito Santo. Um mistério que a Thalita resolveu compartilhar com o TN. Nós precisamos que a justiça seja feita, entendeu? Nós queremos que vocês ajudem nós com isso. É crime e precisa ser denunciado. Ao flagrar ou suspeitar de maus tratos a animais, procure a Polícia Civil. As denúncias podem ser realizadas através do 181 ou em qualquer delegacia. A Regina faz parte da Sociedade Protetora dos Animais do Espírito Santo. Infelizmente, casos como os que estão ocorrendo em Central Carapina na Serra são cada vez mais comuns. Ela orienta quais os caminhos para ajudar a combater esse tipo de crime. Pode ser feita a denúncia direto na delegacia ou então ela pode ser feita através do 181. Pode entrar em contato com a gente através do telefone 992-18879 que a gente vai estar orientando. Mas o procedimento é esse e nós temos também a CPI dos maus tratos na Assembleia Legislativa. Que quando são casos, coisas mais sérias, agressões em maior quantidade, normalmente a CPI entra também nesse caso. A Pretinha era uma cachorra muito amada aqui pela rua. Todo mundo gostava dela. Que quando são casos, coisas mais comuns, coisas mais comuns. E aí